Então, Rony, mostra pra gente aí o seu planejamento. Essa daqui é uma mesinha de pallet, né, que eu peguei, lixei, restaurei. Passei um verniz marítimo nela, né, pra não mexer muito na cor. Ela manteve essa cor, né, até a gente chegar nesse tom que a gente queria. Aí montei também esse painel pra TV, né, fiz esse rackzinho que eu tinha no outro, mas não ficava muito legal com o outro, porque o outro tava bem acabado, mas não combinava, tira mais sítio, mais rústico mesmo, né. Aí eu fiz esse daqui de madeira, ficou bem legal, acho que combinou bastante com o sítio e depois montei esse barzinho também, né, fiz ele com pallet, peguei esses novezinhos. Aqueles dois na parte de cima são caixas de alho, né, trazida do Ceasa. Pode ir ali perto de ver. Aí a gente acabou montando essa daqui, se você perceber, você vai ver que é caixa de alho, né, essa daqui. Aí a gente já tira a ideia de montar esse barzinho, né, pra combinar mais com o sítio mesmo, né. A gente não bebe só um vinhozinho mesmo, assim, mas sempre tem alguém da família em casa que gosta de tomar alguma coisa e a gente tá servindo pra eles, né. E tem esse painel do quarto também aqui. Eu também montei ele de pallet também, esse barzinho. Só que eu quis fazer ele em branco, até pra combinar mais um pouquinho com esse sofá de couro mesmo. Essas iluminárias eram de um jardim que foi desmontado, que a cliente pediu pra jogar fora, né. Tchau. 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 Tchau.